Olá galerinha do canal JeffonTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 71 inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo Oi galera, o paredão dessa semana foi formado pelas duplas, Fred Nicássio e Marília, e Key Alves e Gustavo, confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação fake de Fred Nicássio e Marília Bora lá dar o resultado para eles Nossa Olha o que trata essa espera Muito bem, chegou a hora Quando eu terminar Seremos 20 De 22 para 20 O BBB começou com tanta gente E dá adeus logo para 2 de uma vez Nunca houve uma semana em dupla E logo a primeira semana Logo na vez de vocês Aí estão A beira da eliminação O casal que deu match desde o primeiro segundo E a dupla mais improvável, explosiva, barulhenta Ambas as duplas ávidas por viver muitas semanas aí dentro Mas, vocês já ouviram falar naquela história que diz que um campeão ou uma campeã do BBB, pessoa de enorme sucesso, se tivesse ido para o paredão na primeira semana, provavelmente teria sido eliminada Seria esse o caso agora? Jamais saberemos É muito pouco tempo para o público te conhecer Embora pareça que já temos um mês de BBB, tamanha a intensidade de tudo o que acontece nessa casa Em uma semana, todo mundo já se deixou levar pela emoção de alguma forma Tudo é muito forte aí dentro Ainda assim É pouco tempo para o Brasil te conhecer Agora imagine esse pouco tempo Dividido por 2 Na primeira semana, você não foi indivíduo Você foi dupla Todas as suas qualidades e defeitos foram somados aos do seu parceiro Para o bem e para o mal E aí vem o pior Tem uma dúvida que vai ficar para sempre na sua cabeça Será que eu estou saindo por minha causa? Ou por causa da minha dupla? Que azar danado Quando eu entro no BBB, saio na primeira semana por causa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida Independente do carinho que depois eu desenvolvi por ela Para quem fica na casa, uma sensação semelhante Eu queria que os dois saíssem? Ou só queria a saída de um e o outro teve que ir embora junto? A crueldade da eliminação na primeira semana de BBB Este ano foi multiplicada por dois Os primeiros eliminados do BBB 23 São a dupla Fred e Marília Fred e Marília Fred e Marília Legenda por Sônia Ruberti